Oi pessoal, eu sou o Tipo Cali, Thiago Reginato Vou falar um pouquinho hoje sobre o primeiro recebido do nosso canal Então vem comigo, tamo junto Pessoal, seguinte, então a Bic Quem não conhece a Bic, barbeador, caneta Bic Mandou uma super caixa aqui pra gente Pra mim, pra outras pessoas Fiquei feliz Vou mostrar um pouquinho desse conteúdo Quer pôr aí de cima? Vamos ver aqui, ó Então, ó, vocês estão vendo a caixa aqui Tá? Uma caixa bem grande Abriu aqui Não tem nada do nosso cenário Ó, mundo Bic chegou Daí fala aqui, ó Hoje dia até 9 de janeiro Justamente hoje, às 10h30 Eles estão inaugurando, pessoal Um novo e-commerce Então eles mandaram aqui, ó Uma cartinha É, o nosso evento de lançamento do Bic Também tem uma parceria com a Escape 60 E blá 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 É, daí aqui, ó Você tem a Intensity, né Você tem aqui a Bic Você vai ter a Fashion, Intenso É, Cristal, né? Quer dizer que chama, ó Cristal, Cristal Vai ter aqui, ó Evolution O Giz Você vai ter aqui, ó Um pouquinho de uma coisa mais infantil Você vai ter Ultralavável Parece que é uma canetinha pra tecido Você vai ter Lápis de couro 36 unidades Né? Isso aqui Era o meu sonho de criança Tá? Quando eu era criança Eu queria ganhar todas essas coisas Só que hoje Eu vou fazer Um review específico De uma Ó, então aqui vocês estão vendo Essa Brush Mandaram essa outra aqui, ó Intensity Medium É Mandaram essa outra aqui, ó Que é 0.4 Mandaram também Essa aqui É Que é Marking Né? E E mandaram um exemplo também É Olha só Lettering É apto de desenhar letras Com caneta, papel Só que aqui, meu povo Só que é caligrafia Não é lettering Né? Você tá escrevendo Você tá movimentando Mas não vou aumentar em polêmicas Né, Brunão? Por enquanto E aí Eu quero fazer uma demonstração Dessa aqui, por enquanto Por quê? É É o seguinte Aqui, ó Brush pens Canetas ideográficas Com ponta pincel Daí aqui Ideal para lettering Eu corrigiria isso Eu vou provar pra vocês Isso aqui é ideal Para caligrafia Vem comigo então Que eu É Eu vou mostrar isso aqui pra vocês Ó Então aqui Eu vou pegar Tô abrindo Vou pegar aqui, ó Caneta preta E vou pegar uma vermelha E vou provar Por que que isso aqui é ideal Pra caligrafia e não letra Estão preparados? Pode dar pausa aí Porque eu vou preparar Nossa mesa Bom, então, ó Toma aqui, ó Com aquela caneta Que eu mostrei pra vocês Big sense Brush pens Etc Que aqui fala, né É Ideal para lettering Lettering eles falaram Que é pra desenhar E eu acho que a brush pen Como tá escrito aqui É uma ferramenta Que é ideal pra caligrafar E eu vou provar isso pra vocês Eu já usei essa ferramenta antes Ela tem um preço muito bom no mercado E recomendo vocês experimentarem Utilizarem Encontrarem Ou o que for Mas, ó Toma aqui, ó Com uma pauta Vocês estão vendo Aqui, ó Ela tem essa ponta Tudo bem, tudo bem Vamos lá, ó Então aqui, ó Tracinho fio Vocês vão ver Ó Tá pra falar web Que é isso? Bom Daí o que acontece Ó Agora eu fiz traços finos Vou mostrar o grosso aqui, ó O grosso Tá? Ó Não é das minhas brush pens favoritas Mas é ela Devido ao custo-benefício Que ela tem E, ó Eu consigo fazer traço fino, ó Cima pra baixo Como de baixo pra cima De cima pra baixo Como de baixo pra cima Aí eu vou fazer aqui, ó Uma demonstração, por exemplo Da letra N, ó Faz tanto tempo que eu uso essa canetinha Estou habituado com ela Quando você não está muito habituado com a ferramenta, pessoal Faz diferenças Eu vou escrever não Mas eu vou escrever outra coisa Eu vou escrever uma coisa mais bonita do que não Eu vou escrever Ó Um M Pra vocês Ó O Ozinho aqui O R Tá? Amor Então, ó Escrevi a palavra Namorar Pra vocês E aí O que acontece? Vocês viram que isso aqui, pessoal É caligrafia Eu tô escrevendo Eu não tô desenhando as letras O que é desenhar a letra? Desenhar a letra É eu chegar, por exemplo Fazer isso aqui, ó Olha quantos traços eu tô fazendo, ó Olha quantos traços eu fiz E aí eu vou fazer até de um jeitinho aqui, ó Dei um rachuradinho Pra vocês verem Isso aqui é desenhar a letra Tá? Olha a diferença aqui E isso aqui é caligrafar, ó Isso aqui é escrever E aí eu deixo a pergunta pra vocês Essa caneta, ela é ideal pra quê? Pra caligrafar? Pra fazer letra Né? Esse letra é desenho de letras Então, fica aqui, ó Pisa com a L Bic Ótima ferramenta Eita, meu Deus do Cristo Olha aqui, ó Pode pôr na minha cara, meu não Ó, ótima caneta Custo excelente Recomendo Vende na papel universitária Vende na Calunga Vende em vários lugares Mas entendam o que é a caligrafia Entendam o que é letra Porque os próprios fabricantes Os próprios fornecedores Confundem vocês É uma pena isso Mas Tamo aqui Pra justamente ajudar você Melhorar esse cenário Educar direito as pessoas Como parar com o fake letra Em falsa caligrafia Brush letra Sei lá esses outros nomes Tá bom? Outra coisa que eu vou falar Fiz aí A logo A logo Logo é masculino Tem que colocar a logo Né? Porque o pessoal vai falar errado A logo marca Então daí da logo marca Virou a logo Enfim É só uma tipa indireta aí Muito obrigado Deixa seu like Se inscreve no canal Se esse vídeo te ajudou De alguma maneira Conta pra mim E bora continuar Aprender com a caligrafia Valeu pessoal Aba calma Tchau Tchau Obrigado.